Diferente tipo tênis Desculpa se eu borrei seu peixe Tem algum jeito que é pra mim salvar essa noite Dá uma de vermelho, quero ver passar Dozes em frente ao seu espelho Pra poder te apreciar Safira combina com o rosê Tudo isso pra poder te ter Fica tão gostosa de meu clé Essa noite é tudo nosso Safira combina com o rosê Na sua taça degustando o pé Te tocando como se eu fosse um lute Essa noite é tudo nosso Nenhuma delas a você se voar Seus cachos entrelaçam na memória Queria te ver mas hoje nem vai dar Veio tantas coisas pra consertar Me intoxico só com esse ar Ela nunca para, para Sempre quer manter sua tara Tresão e pingo de vela E dinheiro fascinado Quer tomar piroca no quarto, banheiro e sala Arruma, fuma Marro nessa topo Eu ainda tenho aquelas fotos no espelho do terra Não vou mentir pra você que eu ainda sinto a fé Sinto saudades de você que perdo Mas vamos ser sinceros Se voltassemos nada disso daria tão certo Nunca fui filha da puta Nego só fui mais esperto Coração fechado Gelado, duro igual o concreto Arruma, sou vagabundo e nunca mais a minha pego Safira combina com o rosê Tudo isso pra poder te ter Fica tão gostoso de Moncler Essa noite é tudo nosso Safira combina com o rosê Eu só toço a degustar no P.E. Tentando como se eu fosse um luthê Essa noite é tudo nosso Fica tão gostosa